A quinta edição do Guatemi Photo Series traz com exclusividade a maior retrospectiva do fotógrafo italiano Willi Rizzo. É um prazer estar aqui no Brasil junto com o Guatemi apresentando o trabalho do Willi Rizzo, que é um dos maiores ícones da fotografia do século XX, especialmente porque ele trouxe o seu lifestyle para dentro do seu trabalho, para dentro de sua arte, ele trouxe a sua própria vida. Ele conviveu com os maiores personagens do século XX, registrou através das suas lentes, desde a moda, a dança, o cinema, ele conviveu com todos os grandes artes de Hollywood, foi o último a fotografar Marilyn Monroe, então ele viajou nesse século, que acabou de se encerrar, por todos os meios. Eu acho que ele foi um dos poucos fotógrafos que conseguiu cobrir todas as partes do século. Ao mesmo tempo que ele estava fotografando Marilyn Monroe em Hollywood em 1962, ele estava em 1961 no Rio, fotografando o Carnaval do Rio com a Elsa Martinelli. Então era uma coisa que ele, era o espírito riso, né, que ele trouxe para dentro do seu trabalho. O Willi sempre foi apaixonado por mulheres, né, então é um sujeito predileto dele, é uma paixão, ele namorou as mulheres mais lindas do mundo, foi casado com a Elsa Martinelli, com a Polly Riso, que era a manequim da Chanel, é grande amiga de Brigitte, né. Ele tinha um fetiche, que era fotografar as mulheres como felinas. Então, em toda a sessão, elas eram fotografadas, como eles chamavam, em quatro patas. Então você tem a Marilyn Monroe, a Brigitte Bardot e a Jane Fonda, que foram as primeiras fotos dela que lançaram ela, né. A história do Saint Laurent e do Pierre Cardin é bem particular, né, porque os dois trabalhavam na Maison Dior, quando o Christian Dior ainda conduzia a Maison, né, e depois cada um seguiu sua carreira, né. O Saint Laurent substituiu o Dior, na morte de Dior em 1947, eles não se falavam direito e o Willy convida cada um deles para o estúdio deles, sem que um soubesse, e nem o outro soubesse. E aqui está a imagem, dessa foto dos dois, o encontro do Saint Laurent com o Christian Dior no estúdio do Willy. Essa foto para mim é muito importante, porque é uma foto que é um ponto inicial, que é a Vera Valdez, que foi quem me apresentou para o Willy Riso. E aqui nessa foto nós temos ela e a Mimi Ouro Preto, que eram as duas manequins na Chanel, né. Ele usa uma das fotos dele de bomba nuclear, de bombas de guerra que ele fotografou, as duas rolando de rir, ele contando piada para elas duas, com esse joie de vivre brasileiro, essa coisa brasileira das duas. Ele veio para cá pela primeira vez em 59, registrar o carnaval em 59, depois ele veio em 60. E nessa sala aqui a gente vai poder mostrar essas fotos do carnaval, do carnaval de rua do Rio de Janeiro, os blocos de rua, as primeiras grandes fotos coloridas, imagens fantásticas, imagens históricas do carnaval do centro do Rio. E ele sempre foi apaixonado e ainda continua sendo apaixonado pelo Brasil, tanto que na casa dele ele tem telas de cavalcante, ele tem os balangandãs de prata, uma coisa revelando a brasilidade, que muitas pessoas ainda não conheciam. O Foto Series entra definitivamente no calendário do MUBI, todos os anos nós vamos ter fotógrafos como o Guy Bourdin, como o Willy Rizzo, que é essa exposição aqui no museu. O Willy Rizzo é uma personalidade, uma figura ímpar, ele foi o primeiro a usar as celebridades em capas de revistas de moda, ele participou do cotidiano dessas pessoas, e a indústria da moda, a história da moda está muito ligada a esses personagens. Então em Guatemi tem sempre a preocupação de trazer, através do Foto Series, de mostrar essa proximidade da moda, o cotidiano, com as pessoas, com essa vida desses grandes artistas que foram a história do século XX, e a gente poder mostrar isso de perto, tem muito a ver com a história da gente querer contar sempre aquilo que é relevante para o mundo. Música 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 Música